Então, galerinha, vamos agora corrigir a questão número 74. Já está com ela aí? Então vamos lá, tá? Aplicações da segunda leite Newton. Vamos ler? A figura a seguir representa um trabalhador, que é o parazinho, né? Trabalhador aqui, de massa M, tá? Não vou ter letra T aqui de trabalhador, para o desenho não ficar muito carregado, mas vou ter o Mzinho aqui para mostrar que a massa dele é M. Dentro de um elevador, de massa igual a Mzão, mesma coisa aqui, esse trabalhador mantém o sistema trabalhador, elevador, polias e cabo, que ele chamou de TEPC, em repouso. Então está em um equilíbrio estático. Ao segurar o cabo C2, o cabo C2 é esse cabo aqui que passa pela polia, pela polia, tá bom? Pela roldana. Que passa pela polia P, essa última presa no teto, tá? Do próprio elevador. Cabo C1 e o cabo C1 está aqui preso no teto, tá bom? Esse aqui ele chamou de cabo C2, preso no elevador, e preso no teto pelo cabo C1. Considerando a gravidade igual a G, os cabos e as polias são ideais, não há momentos produzidos no sistema, tá? Então está um equilíbrio estático ali perfeitinho, tá bom? Entre as alternativas, a assinale é aquela que indica corretamente a expressão do módulo da força que o trabalhador deve aplicar no cabo para manter o sistema TEPC em repouso. Então vamos resolver essa questão. Então pensa comigo, galera. Esse cara aqui, ele faz essa puxada no cabo, segura. Esse cabo transmite essa força para cá. Então essa é a força que ele quer, tá bom? É a força que o trabalhador está fazendo no cabo e está sendo transmitida aqui para o elevador. Só que ação e reação, né? Se o trabalhador puxa o elevador para cima, o elevador vai puxar o trabalhador por aqui também, tá? Então aqui eu tenho minha ação e reação da força F que ele quer. Tranquilo? O que mais nós temos aqui? Nós temos o peso do trabalhador, eu vou chamar de peso Mzinho, a reação está no centro do planeta Terra, nós temos a normal que o elevador faz no trabalhador, tá? Vou chamar aqui de M, né? Normal. Aonde está a reação? No elevador. Se o elevador faz uma normal nele para cima, ele faz uma normal no elevador para baixo. Então aqui está a normal. Beleza? Acabou, acabou, acabou. Não acabou. Nós temos também o peso do elevador, tá? Então vou colocar aqui. Peso do elevador. Beleza? Para não ficar muito assim confuso o que fazer, vamos separar os dois principais ali? Separar o elevador e o menino? Então vamos lá. Vou colocar o trabalhador aqui. Vou colocar o elevador aqui. Para ficar mais claro, mais fácil de observar, quais são as forças que estão no trabalhador? É a força F, essa força F aqui, a força normal, essa força normal aqui, e a força peso Mzinho, que vai ser a massa dele vezes a gravidade. Até aí de boa? Vamos lá. Usei essa, usei esta e usei esta. As outras que sobraram estarão no elevador. Beleza? Então eu tenho essa força F aqui, no elevador, para cima. Eu tenho a força normal de reação aqui, para baixo, e tenho a força peso do elevador aqui para baixo, que é a nossa massa vezes gravidade. Assim ficou mais fácil de a gente montar as equações para a gente achar a força F que ele está pedindo. Vamos montar as equações? Se aqui está em equilíbrio, tudo que está para cima é igual a tudo que está para baixo. Então F mais N é igual a Mzinho vezes G. Show? Em equilíbrio. Agora daqui, tudo que está para cima é igual a tudo que está para baixo, né? F é igual a normal mais Mzinho vezes G. Ele quer saber a força F. Então não adianta a gente isolar a força F. Eu vou isolar aquilo que não aparece nas alternativas, que é a normal. Então, isolando a normal aqui, eu tenho que F é igual a Mzinho vezes G, menos... Opa! Para isolar a normal. Parar. Então aqui, normal, eu vou jogar o F para o outro lado. isolei a normal. E aqui também eu vou isolar a normal. Então vai ficar a normal aqui desse lado mesmo. Jogo esse MG para o outro lado. F menos Mzão G. Parar. Por que você isolou a normal mesmo? Porque se você olhar nas alternativas, a normal não aparece em nenhuma das alternativas. E a força F é o que ele quer saber. Então não posso isolar a força F. Mas por que você isola? Para agora eu igualar. Essa normal aqui é igual a esta normal aqui. Tá bom? Essa é uma forma de resolver. Como é um sistema, existem outras maneiras de resolver também. Você pode... Estou resolvendo aqui por comparação, mas você pode resolver por substituição também. Beleza? Continuando a solução. Se isso é igual a isso, eu posso igualar essas duas equações. Então vai ficar que Mzinho vezes G menos F é igual a F menos Mzão vezes G. Vou jogar F para esse lado. Tá? Então aqui vai deixar Mzinho vezes G passa para cá esse menos Mzão G. Mais, né? Trocando sinal. Mzão G. Passei isso daqui para cá. Esse F manteve aqui. E esse menos F vem para cá positivo. Tá? Você pode fazer o contrário também, tá? Passa esse F para cá e esse Mzinho, Gzinho para cá. aqui, gente, vai ter então que colocar o G em evidência. G multiplica Mzinho mais Mzão e aqui vai dar 2F. Esse 2 multiplicando passa para cá dividindo. Então F vai ser igual a Mzinho mais Mzão vezes G dividido por 2. Se você olhar nas alternativas existe uma resposta que é Mzão mais Mzinho vezes gravidade sobre 2, tá? Então ele só se trocou aqui. Beleza? Mas é a mesma coisa. É soma. Então para ficar igual a alternativa Mzão mais Mzinho vezes gravidade dividido por 2 é a nossa resposta que está na letra A a de aprovação.